Livro de Provérbios, capítulo 16 Para o dia do castigo O Senhor detesta os orgulhosos de coração Sem dúvida serão punidos Com amor e fidelidade se faz a expiação pelo pecado Com o temor do Senhor o homem evita o mal Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele É melhor ter pouco com retidão Do que muito com injustiça Em seu coração o homem planeia o seu caminho Mas o Senhor determina os seus passos Os lábios do rei falam com grande autoridade A sua boca não deve trair a justiça Balanças e pesos honestos vêm do Senhor Todos os pesos da bolsa são feitos por ele Os reis detestam a prática da maldade Porquanto o trono se firma pela justiça O rei se agrada dos lábios honestos E dá valor ao homem que fala a verdade A ira do rei é o mensageiro da morte Mas o homem sábio acalmará A alegria no rosto do rei é sinal de vida Seu favor é como nuvem de chuva na primavera É melhor obter sabedoria do que o ouro É melhor obter entendimento do que a prata A vereda do justo evita o mal Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida O orgulho vem antes da destruição O espírito altivo antes da queda Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos Do que partilhar despojos com os orgulhosos Quem examina cada questão com cuidado Prospera e feliz é aquele que confia no Senhor O sábio de coração é considerado prudente Quem fala com equilíbrio promove a instrução O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm Mas a insensatez traz castigo aos insensatos O coração do sábio ensina a sua boca E os seus lábios promovem a instrução As palavras agradáveis são como um favo de mel São doces para a alma e trazem cura para os ossos Há caminho que parece reto ao homem Mas no final conduz à morte O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar A sua fome o impulsiona O homem sem caráter maquina o mal As suas palavras são um fogo devorador O homem perverso provoca dissensão E o que espalha boatos afastam os bons amigos O violento recruta o seu próximo E o leva para um caminho ruim Quem pisca os olhos planeia o mal Quem franze os lábios já o vai praticar O cabelo do exalho é uma coroa de esplendor E se obtém mediante uma vida justa Melhor é o homem paciente do que o guerreiro Mais vale controlar o seu espírito Do que conquistar uma cidade A sorte é lançada no colo Mas a decisão vem do Senhor